E aí, Carla? É gostoso! Nossa, sério! Top demais! Nem precisa andar, Carla, pra vir pra cá! Claro que não! Já que eu economizei 700 dólares, aquela vez gastei 700 dólares! Olha lá, Carla, olha! Paisagem! Os coqueiros! Ei, mãe! Pela vez eu economizei 700 dólares com o carro! Nossa, fogo, hein? Dá pra comprar um? É verdade! É, ué! Vira e compra de um carro, né? Galera, deixa pra vocês! Vocês não tinham carro? É, ué! Comprar, com 700, comprar! Que linda!